Algumas das dicas é desenvolver suas soft skills, suas habilidades comportamentais. Para conseguir um bom emprego é importante que você esteja sempre acessível, disponível. Ou seja, corra atrás, escolha algumas daquelas empresas que você gostaria de trabalhar, vá até o site, estude sobre a empresa, cadastre-se no site dela. É uma atitude extremamente importante para que se você quer um bom emprego. Ô Cíndia, num momento como esse, né, de pandemia ainda que a gente vive, em que as pessoas têm apresentado muitos currículos online, como fazer a diferença naquela apresentação de currículo? Porque quando é pessoalmente, é claro que depois do currículo selecionado vai ter aquela entrevista pessoalmente. Mas nesse primeiro momento, como atrair a atenção? O que colocar naquele currículo? Palavras-chave. A gente vem falando muito isso, inclusive o próprio LinkedIn usa esse recurso de filtro de palavras-chave. Então é importante que você esteja atualizado, nada melhor do que tantos cursos online, gratuitos, e tanta coisa boa que a gente viu aí na pandemia, disponibilizado para todo mundo, para que você saiba o que que na sua área está sendo falado, está sendo apresentado, o que que houve de diferente na sua área, e você coloque essas palavras-chave da sua área no seu currículo. Esse é o sistema de busca que as empresas e o próprio LinkedIn costumam fazer. E é muito bom ter o currículo atualizado lá no LinkedIn. A maioria das empresas está usando essa plataforma. Agora, para aquela pessoa que já está numa empresa, mas quer mudar de cargo ali na empresa, ou quer crescer, enfim, né? A gente sabe que com essa pandemia muita gente perdeu o emprego, e aí às vezes uma oportunidade surgiu, uma vaga, ou agora com esse começo de ano, falar, não, quem sabe vai dar uma mexida aqui nas cadeiras. Mas como oferecer isso, apresentar esse interesse, sem parecer que está querendo passar, não pode passar a perna no colega não, tá, gente? Mas eu digo sem parecer, porque quando você vê a oportunidade, né? Ela está ali, alguém vai ser recrutado para aquela área, nada mais justo do que você se oferecer. Mas de que maneira fazer isso sem parecer ser presunçoso, talvez? Bom, primeiro você tem que reunir as qualificações necessárias, você tem que estar preparado para aquela nova oportunidade. Segundo é mostrar no trabalho. Então a gente costuma dizer que os seus resultados, os seus números, precisam falar por você. Então essa é uma forma importante. E uma outra dica que eu daria é se mostrar disponível para ir além do arroz com feijão. O que é isso? Faz além do que é pedido, busca mais, entrega mais. Isso faz com que você seja bem visto e mais visto nas organizações e mais cotado, é claro, para uma promoção, para uma mudança de cargo, alguma coisa assim. Só para a gente finalizar, dá para a gente prever quais carreiras podem bombar em 2021? Dá sim. Algumas que a gente vem falando são na área de tecnologia, principalmente integração de sistemas, na área de saúde, especialmente saúde mental. A gente vem falando muito na área de recursos humanos, saúde mental. As pessoas estão precisando desse acolhimento, de trazer de volta essa ideia de terem um acolhimento dentro da empresa. E é também na área de agronegócios. A gente vê muitas possibilidades na indústria e também no agronegócio. A alimentação, a gente não vai parar.